Opa, Minas, né meu amigo? É Você tá levando a sua... você tá mudando a mesma Essa mala tá cheio de pote de guarda, meu amigo Carregando a mala Que beleza, hein? Ó, tá bom Tem ninguém falando lá dentro, não? Não, hein? Na frente tem dois Na frente tem dois Todos os dois morrem Não, tá, pede o maiado E atrás? Atrás, não tem como chegar lá Estorregou, eu vi, você caiu na água Estorregando muito, não tem como chegar lá Chegar lá, ó O acidente aconteceu por volta das 3h50 da tarde A aeronave caiu em uma cachoeira No córrego do Laje Na zona rural de Piedade de Caratinga No Vale do Rio Doce São quatro pessoas, né? Quatro vítimas ali no interior da aeronave Uma vítima já foi resgatada, infelizmente, em óbito Muitas pessoas aqui no local O local da queda fica próximo ao aeroporto de Ubapuranga Que fica a 10km de Caratinga Os bombeiros estão ali Ainda realizando a contenção da aeronave Porque tem um risco, né? Da aeronave descer, né? Um homem já foi retirado sem vida Nós acompanhamos ali que alguns instrumentos musicais Foram retirados ali da aeronave Segundo a assessoria da cantora Marília estava na aeronave junto com um produtor Um assessor, além do piloto e o copiloto do avião Nesse momento, nesse momento muito complicado Estão retirando uma pessoa Em um momento de muita emoção Jornalistas que acompanhavam o resgate Registram o exato instante Em que o corpo da cantora é retirado do avião Estão tentando ali proteger o corpo Para não mostrar, né? Para não mostrar Então, infelizmente Música 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 Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Música Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Música 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 Música